Música Muito bem pessoal, chegando no ar o Corneto com o melhor de esporte nos vales E hoje vou mostrar pra vocês a preparação do Avenida O nosso Avenidinha de Santa Cruz do Sul Pra voltar a elite futebol gaúcho Segunda divisão Mas tá com uma beleza, minha equipe fez um jogo treino contra o Águia Mastra Confere aí Música 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 A Avenida trocou todo mundo, todo mundo correndo Maravilha, foi um show de bola Música Bem, é isso aí, a gente tá indo Mas daqui a pouco tem mais Corneto com o melhor de esporte nos vales Aqui na programação da RBS TV Não saia daí, valeu, um abraço Música